E aí galera, bom dia! Tamo aí domingão, mais um pedal hoje A turma já tá toda aí, tá o Kleber aqui atrás Aí ó E aí, bom dia A galera tudo ali Vambora pra um pedalzinho Hoje nós vamos dar um rolêzinho, aonde? Dá uma olhada aí, onde é que a gente vai dar o rolêzinho hoje Hoje nós estamos indo aí em Kakegawa Vamos ver como vai ser o rolêzinho aí Se vai ser bom ou não Hoje vamos pedalar pouco, né Kleber? Hoje é O Kleber veio lá de Uata Ele vem de... Quantos quilômetros até Fukuroi, Kleber? Uns 10 Até a casa do Xandão Ele pedala 10 quilômetros Ele chega ali no ponto de encontro E aí nós vamos pedalar mais uns 20 ainda? 30? Sei lá, até Kakegawa, dependendo do ponto 25 quilômetros, 20, 19, 15 Depende do ponto Então vamos ver, e quanto que vai dar aí só pra ir, né? Pra ele vai dar muito mais Então vambora acompanhando aí Galera Passamos aqui no Ecopa O Sérgio já chegou O passeio está um pouquinho demorado Que furou o pneu do parceiro nosso aí E vambora lá pra Kakegawa Dá uma olhada aí, ó Vambora, ó Olha lá que bonito Hoje vai ter show aqui no Ecopa E ó Ó os carrão chegando aí, ó Galera que gosta de carrão esportivo Vou vir um domingo de manhã aqui Os que tem um domingo aí que dá só carrão esportivo Hoje tá de boa os carros aí, ó É carro nacional mesmo Nossa, o Skyline ali, ó Skyline azul lá, bonita, hein Sílvia preta, ó RX-8, não é? Aquele cinza Da hora, olha lá, cara Que bonito O cinza tá parecendo um cinza Com o Rattino Cara, é muito bonito esse paisagem do Japão, né? E agora tá chegando a época do Sakura, ó Vai começar a florir aí Não sei se vai dar pra vocês verem direito Galera, ó Chegamos aqui no Parque das Frutas, né? É... Conhecido também como Parque do São Paulino Aqui em Kakegawa Das frutinhas E olha que bacana aí As carpas tudo penduradas aí Qual que é o significado dessas carpas aí? Koinobori É o Koinobori Significa o quê, Sérgio? Isso aí vai no dia das crianças É o dia das crianças, tá? É uma lenda que as carpas Elas... Produzem bastante filhos, né? Na época, elas sobem pro céu e viram dragão, né? Então é isso aí, ó As carpas chegam aí porque elas sobem pro céu, né? E viram dragão E o que tem a ver com as crianças? Cada carpa representa uma criança E pelo tamanho e idade das crianças Uma carpinha pequenininha quer dizer que tem um pequenininho Uma criancinha E uma carpa... Quanto maior a carpa, mais velha a criança tem Tá entendendo, né? Quanto maior a carpa na casa dos japoneses Maior é a criança A carpa maior é o pai O resto é as crianças Mãe, filhos Então, ó Corrigindo Carpa maior é o pai A outra mais... Depois do maior é a mãe E os menorzinhos são os filhos Tá? E vamos aí no parque das frutas E dar uma rolêzinha aí E conhecendo aí Galera, tamo aqui em Kakigawa Pegou uma subidinha aí agora Vai, massa Uma subidinha aí Mas o menino matou o pelotão aí atrás O pessoal vem lá atrás Eu também já tô com a língua de fora O Sérgio não tá animado aí, ó Vai embora, tá animadão Aí, ó Aí, ó Ele tá... Já é velho, já de ciclismo Já, já é... As pernas já tem, como fala, é... As pernas dele Ali, ó Vou mostrar pra vocês ali, ó Ah, foi embora O bichinho lá Nossa E olha lá, galera Passou animado, ó Pelotão Foi embora aí, Sérgio Vamos embora acompanhar os japoneses lá Passou animado sem morrer E eu fui mostrar o bichinho pra vocês ali Tava atravessando a estrada Acabei não conseguindo E os japoneses E o Sérgio É acostumado a treinar, véi Ó Os caras mandou o pau pra frente aí Eu tava vendo o japoneses subir o médio de 40 por hora O cara subindo, véi E eu me matando Tô aí no plano A 30 Ali é Nijan Os caras lá, ó Olha a paisagem Olha os diabos pra lá Onde já estão Animado, hein Isso aqui embaixo, galera É chá Plantação de chá, ó Chá verde Lá atrás, não Olha a montanha aí Ó que bonito lá O vermelhinho fazendo contraste Não sei se tem uma igreja Sei lá o que é aqui lá Galera Olha que bonito, cara A paisagem aí, ó Deixa eu chegar aqui pra ver Aqui, ó Olha aí que bacana, véi Olha lá A casinha lá no fundo Olha que coisa bonita A paisagem aqui É que não dá pra vocês acompanharem Mas É Eu tenho um amigo Walter Matiaso Gosta muito de andar de moto A galera aqui gosta de andar de moto Aí gosta de pegar bastante curva É show de bola Essa estradinha aqui E olha aí os trens e ônibus Como que era antigo Caramba Olha aí Antigo, hein Olha o trenzinho elétrico Antigão esse tren já, hein Cara, olha aí A porta abrindo no meio Dá pra você ver Aqui nos cantos Eles são arredondados, né Igual no ônibus ali Isso aqui deve ser De que época que é isso aqui, Sérgio? Sabe? Antigão, hein, cara Deixa eu empurrar minha bike aqui Deixa eu pôr a bike aqui do lado, galera Olha aí Vai uma foto especial do clube Cara da horinha, hein Ficou tipo como se fosse um museu Deixa eu ver se dá pra mostrar aí dentro Ué, cai Olha aí Olha os banquinhos Caramba Amor, o que que tá achando do passeio aí? Tá bom, amor Tá bom Meu amor Vinha sobrando lá atrás Vinha assim com o passeio de pintor Eu tô chegando, galera Eu tô chegando Tá feitando a correia aqui Aí vem uns barulhos tralando as marchas Prá, prá Falei, caramba Tem alguém moendo o câmbio lá pra trás Será que é minha esposa? Cara, olha que bonita Isso aqui, ó Mais uma vez Ali em cima é plantação de chá Nós estamos aqui, ó No meio do nada Nada, nada, nada Olha Limpinho o chão Tá vendo? Show de bola, hein? Vambora acompanhando o rolê Cara, chegamos num lugar aí bem bacana Tô filmando aí de novo com o celular Olha aí Paisagem bonita, cara Deixa eu virar a câmera do celular aqui Pra vocês verem aí, ó Olha aí que bonito Nós passamos ali Só que Fogo, velho Vou colocar só as fotos dos lugares aí pra vocês irem acompanhando, tá? Trajeto que nós fizemos hoje aqui em Categala E aqui é tão... É um ponto tão turístico, ó Vê o pessoal de moto, hein? O pessoal de bicicleta E tem ponto de ônibus aqui também, ó Agora é 10 Ixi, só 11h25 11h25 vai vir um ônibus aí As casinhas de madeira ali Tem cachoeira ali embaixo, mãe? Não tem Tô escutando o som ali embaixo da cachoeira Essa GoPro aqui, ó Quem tá pensando em comprar GoPro Tá aqui, ó Porcaria, tá? GoPro Hero 5 Black Porcaria Não recomendo pra ninguém Cheio de defeito Ah, é só mandar na garantia que a Rumi Não, a garantia nem te atende, cara Vamos ver, não dá pra ver ali A cachoeirinha tá bem ali assim, ó Mais ou menos aqui, ó Tem uma cachoeirinha lá mesmo Olha, já teve um deslizamento de terra Caramba, show de bola, hein, velho Muito, muito bonito mesmo E como sempre, ó No meio do nada Isso aqui tá no meio do nada Não tem ninguém cuidando, ó Deve vir alguém aqui uma vez por semana Ou duas vezes por semana Dá uma limpada Mas, ó O japonês leva tudo o lixo embora, ó Não larga lixo na rua Amorzão tá cansado, né, amor? As bikes aí, ó Luiz vem com aquela bicicleta ali Biscada de dobrar Tá vendo? E tá aí, firme e forte Olha que bonita É o Museu da Arte da Criança Cerca elétrica aí Pra que que essa cerca elétrica será, hein? Não tem ali na... Será que vem bicho à noite? Eles trancam ali à noite, certo, né? Deve trancar ali Pra bicho não vinha, ó Cerca elétrica Museu da Arte da Criança aí, ó Bonita, hein? Show de bola Vambora acompanhando o rolê aí Galera, olha o caminho que nós vamos fazer aí, ó Vou tentar filmar pra vocês, tá? Tô filmando com o celular Não tem como prender o celular aqui Então eu vou descer devagarzinho E se não der Eu desligo Mas essa paisagem aqui é muito bonita, viu? Desce não der É, mas tem como prender o celular Como começaram aqui Não tem como prender o celular Mas esse aqui é muito bonito Na cândia vai fazer o celular A mãe É, mas a senhora Mas está tremendo aí Então eu não sei se você quiser Então eu tô de vocês não sei se vocês conseguiram ver aí as imagens. Eu não sei se apareceu aí no vídeo ou os japoneses. Agora a gente vai pegar mais a descida, né? Mas os japoneses subiram um milhão isso aqui. Nem dançaram. Minha esposa subiu, já chegou lá em cima com o capacete do torto caindo ali ou de fora. Falta de treino só. Mais uma vez aí pela praça e pela metade, mas as próximas contas são muito mais efe. Mais pelo treino. Tem um cisne ali, ó. Deixa eu parar ali. Isso daqui daqui a pouco vai sair o sakura e vai ficar muito bonito, ó. Ali na frente vocês vão ver as casinhas que tem ali na frente, o padrão das casas. Lembra muito Campos do Jordão. Dá uma olhada nessa casa aqui, ó. Agora você vai olhar pra frente. Já começa a ter umas casinhas mais bonitas, ó. Deve ser gostoso morar num lugar assim, né? Olha o padrão das casas, véi. Aqui é o banheiro. Olha que legal. Aqui é o banheiro. Olha o banheiro público. Até o banheiro aqui é ajeitado, né? Eu acho que isso aqui não são casas não, né, ô Sérgio? Isso aqui não é tipo alguma coisa pra alugar? Pra vocês virem dormir aí? Tipo um hotel? Não, não. Aqui tem uma treche de criança, né? Que bacana, véi. O ruim é morar no pé do monte, porque lá em cima eles já desmataram lá, ó. E quando desmata assim, eu acho que é pra... Eles vão começar a destruir o monte. Vai começar a tirar a terra pra ocupar em outro lugar. E aí, amor, tá tranquilo? Tá. Então tá bom. Ah, ele travou a corrente ali. De novo. Pra ir lá no coisinho. Fijou a mão. O pessoal parou pra ele ir no banheiro. E pra continuar descindo aí, ó. Graças. Não dá um sinto. Vão acompanhar a descida aí. 40 por hora. Descer. Olha que bonito, cara. É uma escola pra excepcionais aquilo lá, ó. Gigante, hein? Lá embaixo lá. Aqui os bondezinhos que nós já passamos. A igrejinha lá. Cês tão vendo? Cês tão vendo? Vamos lá, ó. Que bonito, véi. Muito bonito. Dá vontade de vir morar num lugar desse. É pra morar que nem eu ter carro, né? Aqui é Kakegawa. Galera, eu vou desligar aí porque... A gente vai me dar embalando, hein? Não vai dar, dá pra filmar ainda não. A plantação de chai do lado, ó. Oite. Casinho de madeira lá embaixo. Olha, bonito. Tava lembrando, vendo essas casinhas aqui de madeira. Tava lembrando que eu fui lá no Paraná. Andei numa cidadezinha, os pequenos lá no Paraná, indo pra falta de Iguaçu. São muitas cidadezinhas perto uma da outra. Acaba não dá nem pra lembrar o nome delas. São muito pequenininhos, uns pisarinhos. Vai dar um parado lá na frente. Então, vamos lá agora! O sol já conhece aqui. O sol já conhece aqui. O sol já conhece. O sol já conhece aí. Desce o balado aí, ó. Esquece que tem parado aqui na frente. Para só no muro. Eu já abri em mim. Acabou com a pastilha de freio. agora vou acelerar vou guardar para de gravar estamos aqui no castelo de kakegawa e tá cheio de gente aí porque tá hoje domingão tá solarado né e começou a sair o sakura o tempo tá o tempo como tá muito tá muito instável eles não sabem nem se vai estar semana que vem vai estar bonito né que o pico é a previsão semana que vem mesmo tá é um laguinho aqui ó as tartaruguinhas lá ó e olha aí cheio de japa fotografando hoje aí ó olha que bonito cara vou pausar um pouco de tirar uma foto galera olha aí que euzinho com a câmera ele tá você viu ó o sakura caindo bacana hein e aí vai ter showzinho aí artístico Olha lá o castelão, que bacana, final de semana que vem quero voltar aqui, voltar aqui pra mim. O que que é o passaporte que compra ali, Sérgio? É pra visitar dentro do castelo. No castelo, aí tem outros lugares ali, onde tem o lugar que tem o machado, tem o meu deus de vitrais, né? Que bacana, véi, ó. Ou você pode comprar separado, ou você comprar pra rodar tudo, hein? Aí pra rodar tudo, acho que tem desconto, né? Tem gente lá em cima, tem que pagar pra ir lá. Ah, tem que pagar? Não, até lá em cima não paga. Pra entrar no castelo, paga também. Ah, é? Galera, chegamos aí. Isso aí foi o rolezinho de hoje, né amor? Estamos um pouquinho cansados aí. Hoje foi puxadão, né? Foi. Pegamos bastante subida e descida também. E aí andamos um pouco a pé, um pouquinho a mais, né? Vocês viram aí na subida do castelo aí de Kakegawa, bonito lá, hein? Vou ver se eu volto sábado que vem lá, só que aí eu vou de trem, né? É pertinho da estação. E aí faço uns vídeos lá pra mostrar só o castelo mesmo. Tá bom? Que hoje eu mostrei só um pouquinho pra não ficar muito longo. Brigadão pra quem acompanha o vídeo até aqui. Quem não é inscrito, se inscreve no canal aí pra dar uma força aí pra não chegar nos mil inscritos rapidinho aí. Tá bom? E vamos compartilhar esse vídeo e deixar o joinha aí. Um abração do Davi no Japão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.